Olá, seja muito bem-vindo ao site das Ambeas Calçadas. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar desse sapatinho, né, gente? Às vezes a gente precisa de um sapato mais fechado, agora no inverno vai começar um pouquinho de frio. E esse sapato aqui é um coringa, porque a cor dele é toda neutra. Tem uns detalhezinhos, olha que charme desse detalhe desse sapato. O biquinho dele mais quadrado. Por que eu gosto desse estilo retrô? Eu amo, né, gente? Vocês já sabem que eu amo esse estilo. Porque o meu pé, ele é largo. E eu tenho o peito do pé mais alto. Então, isso aqui, ó, encaixa muito bem. E os meus dedinhos não ficam apertados. Porque eu me recuso a usar sapato desconfortável. Não calço mesmo, não adianta. Se apertou meus dedos, espremeu meu pé, não uso. Então, o que que eu faço? Todos os calçados que eu vou comprar aqui nas Ambeas, eu experimento. Se ficou bom no meu pé, eu o disponibilizo pra vender pra vocês. Esse salto aqui é de 6,5 cm de altura. É um salto bloco. Essa parte dele aqui, por ser no plástico, né, na borracha, deixa muito confortável. E uma outra característica extraordinária desse produto é que ele tem três solas. Tem a palmilha dele, tem a sobressola, que isso aqui é tudo costurado. Gente, olha a qualidade do acabamento de um sapato desse. Que coisa mais incrível. Eu tenho orgulho demais desse pessoal que trabalha e faz bem no produto. A sobressola dele é na borracha também. O que que acontece quando você tem essas três características num produto? Você que tem dor no pé leve, que não tem aquela dor muito aguda e precisa, gosta e pode usar um salto alto, você usa esse produto aqui e você vai chegar no final do seu dia sem dor nenhuma no pé. Você vai ir levantar, trabalhar, levar seu filho na escola, voltar. E a hora que você chegar em casa, você tá linda e sem dor no pé, que é o mais importante. E uma outra coisa que um produto desse aqui tem, assim, de característica extraordinária, que eu sempre falo, é a durabilidade. Você compra um calçado desse aqui, você vai ter ele por anos e vai usar ele e ele vai estar lá impecável. Eu tenho produto dessa fábrica aqui que eu tenho 10 anos que eu tenho um sapato. Eu olho e falo assim, gente, tem que tuar, né? Porque não tem cabimento, mas usar tanto tempo um produto desse jeito. Mas a característica dele está como se eu tivesse comprado o sapato naquele mês. Ele não desfaz, ele não amolece, ele não desestrutura o sapato. E sempre quanto mais você usa, mais confortável ele fica. Aqui abaixo a gente deixa toda a descrição desse produto. Se você ficou com alguma dúvida, você pode falar com a gente antes da sua compra que a gente vai te ajudar. E eu vou aguardar seu pedido.